VOCÊ NÃO SIMPLESMENTE NASCEU POR ACIDENTE, FOI COLOCADO EM DETERMINADO TEMPO EM ALGUM LUGAR NO MUNDO. VOCÊ, DEUS TE COLOCOU EM UM LUGAR POR UM CERTO PERÍODO DE TEMPO, POR UMA RAZÃO. E SE VOCÊ ESTÁ AQUI NESTE PERÍODO DE TEMPO, NESTE MOMENTO DA HISTÓRIA MUNDIAL, ENTÃO, VOCÊ TEM UM TRABALHO A FAZER. E ISSO NÃO DEPENDE DAS PESSOAS QUE ESTÃO NA FRENTE. NA VERDADE, A MAIORIA DAS PESSOAS QUE PRECISAM DE AJUDA, ELAS NÃO VÃO ENTRAR AQUI. ELAS VÃO ESTAR LÁ FORA, ONDE VOCÊ ESTÁ. ENTÃO, O NOSSO MINISTÉRIO É TREINAR VOCÊ PARA QUE VOCÊ POSSA SAIR E FAZER O TRABALHO DO MINISTÉRIO. VOCÊ DIZER ISSO DE NOVO. O NOSSO MINISTÉRIO FOI CHAMADO PARA TREINAR VOCÊ PARA QUE VOCÊ POSSA SAIR E FAZER O TRABALHO DO MINISTÉRIO. E ESTE NÃO É O MOMENTO PARA IR À IGREJA E ADMIRAR AQUELA PESSOA QUE ESTÁ NO PÚLPITO. ESTE É O MOMENTO PARA RECEBER TUDO AQUILO QUE VOCÊ PUDER RECEBER E SE CERTIFICAR DE QUE ESTEJA PRONTO PARA PEGAR O QUE VOCÊ OUVIU E SAIR NO MUNDO E USAR ISSO LÁ FORA. AMÉN. 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 Obrigado.